A Pita Márbito está valendo! 17 minutos, primeiro tempo, 0 para o comercial, 0 para a Matonense, é falta a Ronael para ela, colocou no segundo palco! Gol da Matonense! A chama foi explodir tudo de emoção, Juninho na bola, é frontal, mas de longa distância! Mesmo assim o goleiro Wilson não quis saber de brincadeira, meteu três homens na formação do Muralha, bateu, defendeu o goleiro! Jogo de ferramentas e ferragens da região, eu confirmo o tempo de jogo! Comerciarino e torcendo por esse Leão do Norte! É aqui na Bandeirantes, na K8, a mais ouvida da cidade, olha a equipe do comercial chegando o Marcinho de cabeça, defendeu o goleiro! E olha a falha da zaga da equipe do comercial, bola sobrou com o dele aqui na direita, bola colocada, vai sair o segundo, bola batida, tirou a zaga na trave! E olha de novo a equipe do comercial, bola colocada aqui na ponta direita, Diogo bateu! Segura, ai Jesus, segura Marcelo Henrique! Colocado ali no quarto de círculo, vai pra bola pra fazer a cobrança! Ele, Juninho pra bola, já foi autorizado pelo Márbito, levantamento feito, o segundo pau, o goleiro ficou! A bola vai entrando de cima da linha! Tá carregando, colocando o comercial no campo de ataque, tenta fazer o passe pela ponta, meteu a bola pra Leandrinho, Leandrinho encontrou o Már, o jogador! Tiago Baiano aqui pelo meio, a bola colocada pro Cante, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOOL! Eeeeee! T Crowderonool! . Marcinho, camisa de número nove! Aqui a pita ao árbitro, esta valendo. GOOOOOOOL! Esse já lá pelo lado direito com o Denner. O Denner meteu na cara do gol. Subiu de cabeça. Jardel e mete pela linha de fundo. Marra 2015. Conheça a nova. Fazer 150. Lindo e robusta. Avenida Francisco Junqueira. 1500. 213-773-00. A equipe do comercial sai errado. Banda de fora da grandeira. Batida. Marcelo Henrique. É o na equipe da Madonese. Lá vai de novo descendo mais uma vez a equipe do comercial. Banda batida para o gol. Defendeu o goleiro. Cobertura. Zaga tira. Já arma o contra-ataque para o Lucas. Lucas dominou. Já fez o passe. Buscou o jogo com ele. João Gabriel que acabou de entrar na equipe. A bola sobrou lá do outro lado. Vai sair no segundo. Aqui tem falta para cobrar a equipe da Madonese. Banda com o comercial. É o primeiro gol. O Tango 40 minutos cravados no apagar das luzes aqui na cidade de Matango. No placar. O Tango 40 minutos cravados no apagar das luzes. O Tango 40 minutos cravados no apagar das luzes. Acceptez oato tarefa de Merga.